oi pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim gente vamos para mais um vídeo para o canal tá tô aqui hoje tomei assim tá com o meu tripé então ignorem ainda certo pessoal é antes de começar o vídeo para vocês se inscreva ativa o sininho tá bom pessoal deixa o joinha bacana tá chegou o clima de natal aí né então daqui pra frente vou postar bastante coisinha legais aí pra vocês para inspirar vocês e natal tá e hoje gente já tô aqui com a minha bacia tá bom e a gente vai fazer hoje uma pizza tome que ela como assim é isso mesmo pessoal a pizza tome salgada para vocês arrasarem aí tá bom no café da tarde aí no natal serve também para o ano novo tá bom então assim vale super a pena você está me acompanhando para poder ver essas delícias que eu vou lançar tá bom então vamos ver o que eu vou precisar aqui bora para essa massa toda pizza tomei eu vou usar o pão tá bom eu tenho aqui ó quatro pães no saquinho o mais 15 o mais três que tem aqui ó 678 pãezinhos amanhecido tá bom eu vou abrir aqui e vou ficar tudo aqui na bacana só vou colocar o leite até cobrir e vou deixar de molho até ficar bem molinho umas duas horas aqui um litro e meio de leite tá agora vou deixar mas sempre vem aqui ó e vou fazer isso aqui com a colher tá de tempo em tempo assim de 20 e 20 minutos aí não precisa ser duas horas necessário tá pessoal tipo assim se eu ver que em meia hora em uma hora já tá bom eu já volto com vocês pessoal voltamos aqui tá peguei aqui meu liquidificador tem aqui dois ovos tem aqui fermento pra bolo tá eu vou usar fermento pra bolo farinha de trigo tá a nossa pizza tomei óleo vou usar mais um pouquinho de água eu falo a quantidade certa pra vocês e o nosso pão tá que já tá bem molinho que que eu vou fazer aqui eu vou utilizar ó vou usar vou separar três partes desse pão tá porque porque eu vou fazer três pizzas tá bom então eu tenho aqui ó vou colocar aqui a nossa porque a pizza tem que ser com a camada não muito grossa e também não né pra não ralinha tá pessoal coloca aqui ó agora eu vou reservar esse tanto que ficou aqui vou quebrar aqui os dois ovos ó a gente vê se o ovo tá bom assim se a babinha subiu tá bom pode colocar sem medo de errar tá mais um vou colocar agora a e para nossa pizza tomei já precisava de essência de panetone tá pessoal senão não tem graça né é isso mesmo vou pegar uma colher e precisa também das formas untadas tá que essa aqui é aquela forma de pizza só que ela um pouquinho mais grossinha porque tem as bem fininha né eu tenho essas aqui que é mais grossinha tá bom então aqui pessoal quebrei os dois ovos coloquei o pão vou colocar agora uma colher de sopa de essência de panetone tá e aí pessoal eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo uma xícara de farinha de trigo tá e vou colocar agora três colheres de sopa de óleo ó três tá isso aí agora eu vou bater e vou ver se vai precisar de um pouquinho de água eu falo pra vocês tá pessoal ó bati aqui não precisou da água tá pessoal então vocês tira água fora tá não precisa da água tá a minha xícara de 200 ml tá agora eu vou colocar aqui uma pitada de sal e uma colher de chá de fermento em pó não pode ser uma colher de sopa tá pessoal uma colher de chá a gente tá fazendo pizza tá bom então tem que ser pouco fermento tá coloquei aqui o sal coloquei aqui o nosso fermento vou dar mais uma pulsadinha no liquidificador já vou despejar na minha despejar agora na minha mesma forma tá montada com óleo e farinha de trigo ó tá vou raspar aqui já volto com vocês Deixa eu raspar aqui bem Pessoal, ó, agora eu vou espalhar aqui, ó, tá? Na nossa forma, tá certo, ó? E aí, eu vou bater a outra Tá, eu não vou nem mostrar pra vocês Porque eu já mostrei a primeira, tá bom? Não tem segredo, o que eu fiz na primeira eu vou fazer na segunda, tá? Eu vou bater e já volto com vocês Vou levar pra assar em forno pré-aquecido Somente pra poder assar ela, tá, pessoal? Um de 15 a 20 minutos, tá? E eu volto pra vocês pra mostrar pra vocês Pessoal, estamos aqui com a nossa pizza prontinha, tá? Agora a gente vai fazer uns furinhos nela, ó Tá certo, ó? E aí, ficou 20 minutinhos É de 15 a 20 minutinhos, depende da temperatura do forno de vocês 180 graus o meu, tá? Vou usar aqui pro recheio Molho de tomate Azeitona Tomate Orégano Azeite Tá, é azeite, não é óleo misto, tá? Uva passa Porque pano e pizza tem que ter uva passa Tá? Vou usar aqui, pessoal Lombo Que na realidade eu tô usando a paleta defumada, tá? Que é a paleta suína Tá, ó Que vocês compram em atacadão, tá? Se não tiver, vocês podem usar o lombo, tá bom? Então, eu tô usando a paleta que pra mim foi mais em conta, tá? Então, eu optei pela paleta Vou usar também Mussarela, tá? 300 gramas de mussarela E 300 gramas de paleta ou lombo, tá bom? Queira, mas a quantidade é grande? É, pessoal, porque a pizza é grandinha, tá? Não é pequenininha, não Tá? A forma de pizza é bem grande, tá bom? Colocar tudo aqui, o molho, ó Eu já usei a metade, que eu já montei uma Tá? E aí Minha colher tá limpinha Vou espalhar aqui na nossa pizza Tá certo, ó? O molho Capricha aí, tá? Que a pizza bem molhada A gente vai ter mais molhadinha, mais gostosa fica Ah, pessoal, se inscreva aí, que é, ó Essa receita vale a inscrição Agora, eu vou começar colocando aqui, ó O nosso lombo Que é a nossa paleta Eu falo lombo, que pra mim é a mesma coisa Tem o mesmo sabor Tá bom, ó Agora eu vou espalhar aqui e já volto com vocês Agora, eu vou colocar aqui, ó A nossa mozzarela Gente, não tem como isso aqui ficar ruim, não, né? O nome já diz tudo, né? Pana e pizza, hein? Vocês já viram falar, pessoal? De pane e pizza? Fala aí pra mim nos comentários Se vocês já ouviram falar Já viram dessa forma Tá? Agora eu vou espalhando aqui a nossa mozzarela E já volto Tá bom? Agora, a gente vai vir aqui com nossos tomatinhos Tá bom, ó? Tomatinho Faz um negócio bem bonito Capricha aí na pizza de vocês Tá? Negócio ficar Bão Ó Queira, mas você cortou os tomates assim É, pessoal Eu cortei assim E vai ficar assim mesmo Viu? Porque esse que sobrou Nós comem com salzinho É gostoso do mesmo jeito Aqui não tem frescura Agora A gente põe uma azeitoninha Pra enfeitar o trem Pra ficar bonitinho E vocês sabem, né? O negócio fica gostoso Com que mais enfeitado Mais saboroso Vamos lá Azeitoninha aqui Uma azeitoninha ali Agora A gente coloca as uvinhas a passa Capricha, hein? É bom Queira, mas eu não gosto de uva a passa Não põe Simples assim Queira, eu não gosto de essência de panetone Faz sem Faz do jeito que vocês gostar Ó Agora Pô, aqui tá tchando sal da minha cara Tá ligando não A gente joga um oréganozinho assim, ó Só pra dar um tchan Ixi, tá acabando até o orégano Ó Assim mesmo Aí a gente vem com azeite assim, ó Nossa, como se o litro de azeite é grande, é, pessoal? Porque aqui o negócio é bando Tem que comprar bastante azeite Ó E agora Vocês vão levar no forno até derreter Pessoal, fiz uma gracinha aqui Olha, gente, que mimo que ficou, tá? Nossa Pana e pizza ficaram prontinhas, tá? Coloquei um suco ali, tá pra acompanhar, né? Ó, suco de uva puro, tá? E é isso aí, meus amores Agora eu vou degostar um pedacinho com vocês, né? Dessa delícia Pessoal, já cortei aqui um pedacinho Vou tirar agora meu primeiro pedacinho, tá bom? Pra gente degostar essa Gente Foca nessa massa Foca nessa pizza, tá? Foca, pessoal Ó Agora eu vou sentar aqui E vou comer um pedacinho com vocês, gente Vamos lá, pessoal Olha isso Hum Menino, que delícia Tomatinho Top Delícia Gente, tá? Maravilhosa Hum Que tudo Muito bom Muito bom mesmo Ó Hum Maravilhosa Façam Depois vocês me contam, tá bom? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí